Um milagre Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro e tão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E um milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida Me deu uma voz Para a minha geração Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Oh, um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro e tão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E um milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida Ele me deu uma voz Para a minha geração Eu vou contar as maravilhas de Deus Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida Deus restaurou a minha vida Deus restaurou a minha vida Ele me deu uma voz Para a minha geração Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida Me deu uma voz Para minha geração Um milagre Um milagre Um milagre